Tá com o Gini aí, seu Brano? Então vem comigo, a gente vai hoje pro leilão do Neymar Do quê? Ah, já foi Ih, já foi, é verdade, é Mas não tem problema não A gente vai ver aqui hoje o que foi leiloado Quais são os lances Vamos ver o que tinha lá de coisa boa, né? Sempre tem um negocinho bacana, um negocinho usado Um negocinho pra nós usar aí, pra viajar, pra enfim Estourar o cartão Vamos ver o que tinha lá de lance pra dar, vamos ver Lotes, lotes, muitos lotes Lotes até Muito lote Lista completa Vamos ver o que tinha de bom lá, só pra começar Vamos lá Camisa da seleção autografada por Pelé e Neymar 500 mil Essa aqui eu acho que vale, porque Pelé, né, cara? Pelé, você sabe como é que é, né? O rei, nosso rei já foi Né? É, eu acho que essa aqui compensaria Essa aqui vai dar história Essa aqui eu acho que compensa 500 mil Pelé e Neymar Daqui a pouco o Neymar também já se aposenta Eu acho que vale, compensa 500 mil É, tá valendo Tá bom, tá começando bem Não que eu, você tem esse dinheiro agora pra gastar Mas enfim É uma coisa que Se eu tivesse muita grana Eu compraria Poker com Neymar em cruzeiro Ah, vai ter o cruzeiro do Neymar Poker com Neymar em cruzeiro 700 mil Pôquer com Neymar em cruzeiro Mas isso daqui já é incluso cruzeiro, né? 700 mil Cara, esse aqui Cara, esse aqui Comprava já o ingresso Eu peguei pra Ocean Gate lá Já não comprava, não? Cara, 700 mil pra jogar um pôquer No cruzeiro com Neymar Ah, cara, esse aqui eu ficava com um pé na frente e outro atrás Porque aqui não tá falando que é bebida inclusa Eu não sei Eu acho que esse aqui não Não Mas o Neymar Vai ter um cruzeiro do Neymar, né? Vamos ver esse cruzeiro do Neymar Vamos ver aqui Cruzeiro Nossa, olha isso aqui, rapaz O site Olha só o Neymar Aqui já parece de capitão Cruzeiro Conheço navio Cabines Perguntas frequentes Dia 26 a 29 26 27 28 29 3 dias, 3 noites 4 dias Enfim, não sei Olha lá, cara Buzos Entendeu? É, 3 dias, 3 noites É isso aí Ah, 700 Pau, pra jogar um pôquer E ainda ganhar um copo da Stanley Eu não sei, não Quanto é que tá um copo da Stanley? Copo Da Stanley 125 na Amazon ainda, hein? Tem até de 300 reais Não, não Deixa quieto, Neymar Você cola pra cá, né? Joga um 21 Truco Dominó Uno Sabe jogar uno? Camisa da seleção do Pelé Vai Pôquer, não Esquece Extra pôquer com Neymar em Cruzeiro Cara, o que é esse lote de extra pôquer com Neymar em Cruzeiro? 300 mil Ah, já não fui no primeiro, eu não vou no segundo Esquece, não vou Viagem para vinícola em Portugal Mas aí não tem o Neymar 50 mil 50 mil pra ir numa vinícola em Portugal O que é essa vinícola? É tua, Neymar Você tem uma vinícola também? Cara, o que você não tem, meu parceiro? Cara, eu acho que esse aqui também não Não tem você, Neymar Então deixa quieto Não vou não Churrasco Opa Passamos aqui Churrasco com o show da dupla César Menotti e Fabiano 240 mil Cara César Menotti e Fabiano comem bem, né? 240 mil pra estar com os caras? Você não sabe quem é César Menotti e Fabiano? Esses caras aqui, ó Vai, ó Os caras são grandão Churrascão aí com os caras Os caras devem comer bem, né? Então devem fazer uma maminha Uma picanha ali Um nomo fatiado bacana, né? É, não sei Teria que estar pensando Eu gosto de um sertanejo É, é Eu acho que esse aqui Um pé na frente e outro atrás Talvez Não sei Tem que ver a conta bancária Nem sei se meu cartão vai passar nisso aí Partida de tênis com o Ronaldo Fenômeno 700 mil Caraca, Fenômeno Tá na pegada do Michael Jordan, né? Sai do futebol Tá jogando tênis O Michael Jordan foi jogar golfe Cara, eu acho que... Não Não, não Não Fenômeno não Fenômeno é rico pra caramba Bilionário Dono do Cruzeiro Não, não Deixa quieto Fenômeno 700 mil, cara Não, não Não, passe Fenômeno Tamo junto Dois ingressos pra farofa da GK 80 mil Já não aconteceu a farofa da GK já? Esse ano? Eu tô em dúvida Não Senão não estaria ali É desse ano, eu acho Ah não, Neymar Farofa da GK 80 pau, meu Não, não, não Cara, nem o show da Taylor Swift Tava esse preço Sabe? Não, não, não 80 mil na farofa da GK, cara Não, não, não 80 mil Não A GK já tá vendendo ingresso pra farofa dela? Vai ter farofa esse ano da GK? Porque ela tava sendo cancelada aí, né? 80 mil pra ir da farofa da GK, né? Eu acho que eu não vou não, cara Não, deixa quieto isso aí Mas se bem que Vamos ver se tem algum ingresso aqui Não, quanto que foi a farofa da GK no ano passado? Eu não sei Farofa da GK custou do evento a... Nossa, 8 milhões? Não, cara Essa aqui já paga uma parte da farofa da guria lá Não, não Farofa da GK não Não, deixa quieto Muita farofa falhada Fora os negócios cabulosos que aconteceu lá no ano passado, né? Não, deixa quieto Cruzeiro pela Europa 110 mil Aí sim Cruzeiro pela Europa Aí curti Se pá, eu acho que deve ser esse mesmo navio do Cruzeiro do Ney Que aí já sai dali do Porto de Santos Já vai lá pra... Entendeu? Pra os Europas 110 mil Cara, eu acho que... Acho que sim Acho que sim Mas não sei Talvez um pacote da CVC seria mais barato Eu acho Eu acho Tô chutando Nem vou me atrever a pesquisar aqui Mas com certeza Um Cruzeiro pela Europa Seria mais barato Mas aqui não tá falando os dias E as noites Tem isso também Mas eu iria, com certeza Camisa do Paris Saint Germain Autografado por Neymar Embrapé e Messi Viagem Mais hospedagem E ingresso para o jogo Real Madrid No camarote de Rodrigo 850 mil Cara, isso aqui Isso aqui é um pacotão, hein? Caramba, camisa do Paris Saint Germain Autografado pelo Ney Embrapé e o Messi Viagem, hospedagem E ingresso para o Real Madrid Cara Cara Eu iria Não, eu iria aqui É, mas não sei Tá muito caro, né? Nossa, esses leilões aí do Neymar É caro, né? Nossa, tá muito Tá exorbitante isso aqui Deus me livre Não pode ser lavagem de dinheiro, não Pelo amor de Deus É beneficente Não iria Não, não iria pagar isso Tá muito caro Quase um milhão Meu Deus Palestra com Paulo Vieira Paulo Vieira Eu gosto do Paulo Vieira Meu chapa ali, meu brother Pierre Vieira Paulo Vieira Pô, cara Eu curto o Paulo Vieira A palestra dele tá cara Cara, né? Pô, 120 mil, cara Com o Paulo Vieira, cara Uma palestra dele? Mas é só ele também, né? Qualquer dúvida que eu for tirar ali também Qualquer pergunta é só com ele, né? Cara, eu vou dar crédito O Paulo Vieira Acho que eu pagaria Assim, o cara é um dos maiores comediantes do Brasil Sem querer puxar o saco do cara Mas o cara é um dos maiores comediantes Então, enfim Cara, o cara é bom O cara é ótimo O cara é maravilhoso Paulo Vieira aprovado Pagaria Ingresso VIP da Fórmula 1 para o GP de Interlago 120 mil Cara, se fosse em Mônaco 120 pila Eu pagaria Mas aqui GP de Interlago, sabe? De ter aquele evento lá do Lulapalooza Ficar escravizando a galera Para acontecer os eventos Trazer a rapaziada para cantar aqui fora É... Nossa, eu fui longe agora Nossa, eu fui muito longe E aí, corre o risco de chover Aí você tem que comprar aquela... Aquela touca lá Prova de chuva, sabe? Não, 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 não Aí pega um tempo zoado aqui em São Paulo Para que você não mora aqui Terra da garoa Chata, entendeu? Ó, ó Já fica entupido, entendeu? Pô, ó Tipo assim Não, não, não Mônaco, sim Interlagos, não Projeto arquitetônico de Leo... Chetman Projeto arquitetônico de Leo Chetman Quem é Leo Chetman? 160 mil Não, isso aqui Isso aqui a gente vai ter que pesquisar Isso aqui Isso aqui Leo Chetman Esse cara é o Leo Chetman Ah, tá É Entendi 160 mil, né? É Não, não Ô, Leo Leo Chet Desculpa aí, Leo Chet Você parece aí ser uma pessoa muito simpática Não conheço Nunca vi falar Não Leo Chetman, não 5 camisas do Brasil 300 mil 60 mil cada Ui Pera aí, Neymar Não tô entendendo isso aqui, Neymar Como assim? 5 camisas 1, 2, 3, 4, 5 Tá 300 mil 60 mil cada Mano, tá falando que autografada Pelo Pelé Pelo Neymar PMS Tá, então É Não, cara 60 mil Não Cara, tá muito caro A gente perdeu ainda Não dá nem vontade de usar uma camiseta da seleção brasileira Não Seja sincera comigo Você tem vontade de usar uma camiseta da seleção brasileira agora? Nesse exato momento? Apesar de que nós estamos no inverno, né? Não dá vontade Não dá Você vai me desculpar, mas não dá Perder amanhã agora há pouco aí pra Gana Senegal Não sei Algum time aí De lá do continente ficando Não sei Quanto que perdeu? Você sabe? Vamos ver Olha lá, cara 4x2 pro Senegal Tá entendendo? Não tô menos precisando a rapaziada aí do Senegal Um abraço, galera do Senegal Apesar de que galera do Senegal lá A gente tem uma audiência forte lá Só que não Mas 4x2 pro Senegal Não, cara Eu não vou ficar usando uma camiseta da seleção brasileira Vou botar um anita aqui Não, cara Não me perdeu pra Senegal, meu parceiro Sai fora Não, não Desculpa Mas Isso aqui Não dá Não dá 60 mil não, cara Tá muito caro isso aqui Sabe? E outra Não tem nenhum rabisquinho ali Autografado Pô, é teu leilão O máximo que você devia ter feito ali é um N É Neymar, né? E qual é o seu sobrenome, Neymar? Enfim Um N, um Y Ah, sei lá As suas As suas iniciais Ah, cara Pelo amor de Deus, Neymar Aqui, ó Shopee, AliExpress, cara 150 reais Na época da Copa Agora deve estar o quê? Sei lá 10 dólares Ah, não, não Isso aqui Isso aqui tá exorbitante Passo Viagem para as Ilhas Maldivas e Catar Ah, uuuh Aí sim 180 mil Cara, isso aqui com certeza Eu amo viajar Adoro Compraria 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 certeza Cara Maldivas Catar Bom, apesar de Catar Esclavizou a galera lá pra poder construir os prédios, né? Galera desmaiando lá Vocês sabiam que Vou dar um parênteses aqui agora Vocês sabiam que eles Eles É Vou até falar baixo Eles raptam mulheres lá É No Catar Eles raptam mulheres Eu soube Que Um cara Ele passeou com a guria dele lá, né? Eu acho que era Não sei se era brasileiro Mas ele foi lá pro Catar Tá, não sei o que Emirados Árabes E aí ele foi lá Curtir com a esposa Foi dar uma volta no shopping Alguém ficou de olho Algum árabe Um sheik Falei assim Nossa, aquela guria é bonita Mas tá com cara Mas quero ela O que eu vou fazer? A menina Tipo, eles se separaram lá Ah, mozão Eu tô aqui no shopping Ah, eu tô aqui do outro lado Cês tá ligado Você vai ver sapato Ela vai ver bolsa É clássico Eles se separaram lá no meio do shopping O que aconteceu? Ela foi lá no banheiro Feminino Tudo separadinho Lá, tudo certinho E aí Entraram duas Muçulmanas Com cuburca E aí O que essas Muçulmanas com cuburca fizeram? Né? Raptaram a menina Deram um Um sonífero lá Fizeram ela dormir Botaram burca nela, né? Aí cada um pega de um lado E leva e vai embora A menina, o que acontece? Sumiu O cara ficou procurando a menina lá no shopping Não achou até hoje Cê tá entendendo como é que são as coisas? Catar Não sei Maldivas Sim Catar Catar não Catar vai catar minha esposa Cê tá louco, cara Sai fora Cê tá entendendo como é que é o negócio? Se você for pro Catar Mire de Zárbio Você toma cuidado, hein? É Não fala pra sua esposa ir muito bonitona, não Entendeu? Que nem a Anitta lá Anitta foi lá esses dias lá, né? Ficou toda bonitona lá, tal, não sei o que Rapazada oferecendo camelo, não sei o que Vai que raptar a menina Bom, se bem que raptasse ela é famosa, né? Não sei, ia dar um jeito aí Não sei O cara já pensou? Raptar? Só guria? Nunca tá? Se é que não raptaram tanto de mulher aí na Copa, né? Eu Chega de raptar, gente Vamos pro leilão Cabine no Cruzeiro Ney Em alto mar 120 mil Boa Boa Aqui tá bom Tá bom, cara Tá bom Mas aqui não tá falando se tem janela Eu já fiz cruzeiro já E, cara Tem que ter uma janelinha Tem que ter um deck Um negócio Entendeu? Aqui, cara Até aqui Se eu tiver esse grano Aqui sim, entendeu? Nada passando dos 500 mil reais aí, Ney Você mete bronca aí, tá? Esse aqui, sim Com certeza É viajar, cara Viajar comigo Vamos viajar Vamos viajar Experiência com Carlinhos Maia em Alagoas Mais post no Instagram 130 mil Cara, aqui é interessante Porque o Carlinhos Maia Carlinhos Maia é grande É monstro Nem sei quanto é que ele cobra Os posts dele lá do Instagram dele Mas aqui é interessante Aqui é muito interessante, né? Aqui chega a ser até um investimento Pra falar a verdade, viu? É Se eu fosse, sei lá Um influencer, assim Um alto engajamento E quisesse, sei lá Dar um plus aí Carlinhos Maia é bom Até uma empresa também Isso aqui é ótimo Isso aqui é muito bom Com certeza Com certeza Já ia dar meu lance Eu quero meu Já dei o lance Eu, eu Aqui agora Aqui agora, ó Milhões, milhões aqui de seguidores O cara tem Acho que é o cara mais seguido do Brasil Se não me engano Carlinhos Maia é Não, ele não é o mais seguido do Brasil Mas olha lá 27 milhões, cara Tá entendendo? Mas isso aqui E dele stories E enfim Feeds aqui, cara O cara é monstro, cara Com certeza, não Com certeza Isso aqui, sem dúvida Viagem ao Rio de Janeiro Em jato particular Com Virgínia e Poliana Mais post no Instagram 700 mil Cara Isso aqui foi abatido Por 700 mil Não, nossa Não, 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 não 700 mil Não, não, não Virgínia, não A base dela nem é boa E Poliana Aqui é Poliana, gente Virgínia e Poliana É uma dupla sertaneja Vamos botar aqui Virgínia e Poliana Poliana Rocha Poliana Tem Poliana Rocha Tá vendo? Quem é Poliana Rocha? Poliana Rocha atual do Leonardo? Ah não Eu prefiro o Leonardo Ah não Não dá pra trocar Virgínia e Leonardo Eu nem conheço essa Poliana Essa Poliana Tá indo de carona Nesse leilão aqui Não, eu prefiro o Leonardo Tomar uns negócios com ele Enquanto tá um sertanejo Pinga boa, rapaz Ah, eu prefiro 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 Ah, desculpa Poliana Desculpa, Poliana Leonardo é gente fina demais, cara Um dos caras mais gente fina Putz, cara Tem nem o que falar, cara Eu sou desde os amigos, cara Você tá entendendo? É Agora a Virgínia, cara Eu não sei A base dela não tá, sabe Mas não quer dizer que a base dela é ruim Que ela seja uma pessoa ruim Tem isso também Não é que ela venda um produto bom Tá entendendo? Tá, Virgínia Eu vou É, acho que É, acho que Acho que sim, é Não, não, não Desculpa 700 mil, não Desculpa Não dei de ideia Já dei o crédito Mas já tô retirando já Falando nisso Quem arrematou isso aqui, hein? Vamos lá Virgínia e Poliana Quem arrematou, será? Vamos ver É, o povo era tudo animado Olha lá É, aí ó Tá vendo? Como assim? Como assim? Médico que arrematou Viagem com a Virgínia É o por explodir E arte para receber seguro Ô, Virgínia Ô, Poliana É, vai com Deus aí Vocês aí Pelo amor de Deus Como é que o cara faz um negócio desse? Arremata o negócio? Não, vamos dar uma lida aqui Bem rapidinho Vamos dar uma lida bem resumida Assim, sobre o que tá acontecendo aqui William Pires William Pires foi um dos principais avos e mandados de busca e apreensão Cumpridos no âmbito da operação no avião fantasma Desencadeada pela divisão de repreensão e roubos e furtos É, olha 15 de dezembro de 2020 Segundo o médico, as investigações forjou um incêndio E destruiu um barco de luxo de 50 pés A lancha foi ensinjada em 11 de dezembro de 2019 Por volta das 20 horas Lagulho, Curumbá e Casas Novas Meu Deus do céu, cara Você tem noção do que é um barco de 50 pés? Isso aqui é um barco de 50 pés Ô, Virgínia Ô, Poliana É a sogra, né, eu acho, né Meu Deus do céu Vocês têm certeza que vocês vão nessa viagem com o cara? Levo segurança Ah, mas se bem que aqui é de jato Então é menos preocupante, né Porque ele afundou o barco É, é uns pensamentos que vem aqui às vezes Assistir ao jogo do Paris Saint-Germain no camarote do Neymar Mais jantar com o craque para duas pessoas É, eu Jantar com o craque Para duas pessoas Então é eu mais um Eu mais um Eu mais um, lógico 250 mil Hum, entendi Mas não tá falando a passagem aqui, né, Neymar? É Hotel, estadia Translado Café da manhã Aqui só tá falando do jantar, né É, não sei não, Neymar Tá muito caro isso aqui Tá muito caro Tá muito caro Passo Carnaval VIP em São Paulo e Rio de Janeiro Com Sabrina Sato 100 mil reais Ah, Neymar não, cara Você tá viajando, Neymar Não, que... Cara, você fica lá no meio da rua Um monte de gente Aquele vucu-vucu Rio e São Paulo, né Não, não, não Bom, se for no camarote da Brama Aí a gente conversa, né Cara, Sabrina Sato Uma das melhores apresentadoras do Brasil É É de se pensar É Não Viagem por Miami Caribe e Bermudas Por nove dias 70 mil É, esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Atraente Gosto de viajar Miami, Caribe e Bermudas É Passando nenhum ciclone extra tropical, né É interessante É Sim Compraria Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Viaja é comigo mesmo Passeio no parque Terra dos dinos E voo de helicóptero 35 mil Cara, eu gosto de dinossauro Eu gosto de Jurassic Park Eu gosto de tudo Passeio no parque Terra dos dinos 35 mil Não, peraí Terra dos dinos Ah Interessante O lugar aí Bonito o lugar aí Interessante É É quase um cosplay aqui, né Do Jurassic Park Terra dos dinos Ingrés O avulso Inteiro A 119 reais Não, Neymar Tá Tá estranho isso Não, Neymar Tá estranho isso 119 reais No ingresso Dos dinos E aqui você tá cobrando 35 mil Ô Abateram 35 mil No lote, né É, não, Neymar Isso aqui não Não, passa Não tô me sentindo Bem comigo mesmo Passo Gravura exclusiva De um dos 77 gols De Neymar Na seleção 400 mil Não, não, não Muito caro Passo Kit com 81 peças Stanley autografado Pelo Neymar 100 mil 50 mil Cada Ui Peraí Não tô entendendo Kit com 81 peças Stanley autografado Pelo Neymar Entendeu até aí, né 100 mil 50 mil Cada Cara, um copo da Stanley Não é tão caro assim Não é Não é Copo da Stanley Cara Se bem que tá autografada Por você aí Aumenta o valor, né Só que é um bom investimento Pra você quiser aí, ó Bota aqui, ô Grandes empresas Pequeno negócio Vamos lá Pra você que quer começar Um grande negócio Você pode começar A partir de agora Você comprando 81 peças do copo Stanley autografadas Pelo Neymar Você compra na Bagatela de 100 mil reais 50 mil cada Dali E você pode revender isso Automaticamente Subindo os seus lucros Um ótimo negócio Não, Ney Desculpa, mas isso aqui Dá Não sei, cara Tá um rolozão, né Não, deixa quieto O copo da Stanley Nem é tão bom assim Zoeira a galera da Stanley Tô brincando Tô brincando Ney, eu nem Não tenho Tá, mas se quiser mandar Eu quero Eu quero Troféu Lionel Messi 4 diárias em hotel No Rio de Janeiro E jantar com Débora Seco 825 mil O que foi o louco de Troféu do Lionel Messi 4 diárias no Rio Né, tipo É muito, né E a Débora Seco Entrou aqui do nada Quem foi o doido? Quem? Ah, o milionário dos youtubers Casimeiro, é Teve o cartão bloqueado Por arrematar O troféu de Messi É Mas ele não é casado O Casimeiro, gente Ou namoro Sei lá o que que ele é Enrolado A Débora Seco no hotel 3 ou 4 dias Com a guria A Débora Seco é bonita A Débora Seco é linda Mas Casimeiro É o troféu do Messi É Esse daqui tem grande significado O cara é o melhor do mundo No hotel no Rio de Janeiro Com a Débora Seco Tipo Sabe Compraria Não, não Não compraria não Entendeu Compraria não Mas você pode revender Esse troféu aí Ele vai valorizar Ficar tranquilo E a Débora Seco Pô, Débora Seco Pô, gente final pra caramba Uma vez a gente esbarrou ali Não Não, deixa quieto Evento de inauguração Do Lago Neymar Em sua casa Em Mangaratiba Rio de Janeiro O quê? Não realizado Lodge 25 É, porque eu queria ir No hotel Lago Neymar Como assim não rolou? Galera foi lá É, eu acho que a galera Foi lá, né Teve um negócio assim, né Vamos ver lá O que que aconteceu Boa tarde, tudo bem? Sou Chayane Barreto Secretária de Meio Ambiente Em Mangaratiba Recebi uma Uma denúncia Da obra que está sendo feita O senhor pode Diversas pessoas O senhor O senhor poderia apresentar Por gentileza A licença Da intervenção que foi feita Da intervenção que foi feita Da praia Particular que foi feita E lembra Por gentileza Tudo bem O senhor tem licença E não deu bom não, galera E é por isso Eu colo lá É Caramba O pai de Neymar Recebe voz de prisão Durante ação Interjeção de obra Na casa de Mangaratiba Hum, meu Deus Ah, eu até queria ver mais Mas o foco aqui É o leilão do Neymar É Mas olha só Vamos adiantar aqui Ih, meu Deus Interditou mesmo, rapaz Nossa, moça E você atrapalhou O negócio do leilão Do menino moço lá Caramba Olha, esse evento aqui De inauguração do Lago do Neymar Não tem preço também Ninguém arrematou Porque não foi realizado Porque a polícia Colou lá, né Mas eu acho que Eu não iria Porque tá tudo errado Eu vou lá fazer o que Não quero ser preso Não quero receber voz de prisão Então não Não vou Orlando Unique Experience Ingresso para Florida Cup Hum, campeonato de jogo Na Flórida 80 mil Orlando Unique Experience É Eu quero ver o Mickey Eu quero ver o Mickey, cara Eu quero ver Harry Potter lá A Toy Story Os Transformers Não Não, não quero Passo Lorde, surpresa Duas camisetas do Brasil Autografadas por toda a seleção Do último amistoso 200 mil Lorde, é Meu Deus É que nem eu falei para vocês O último amistoso Foi com quem lá? O Senegal Lá é 4 a 2 Não Eu não quero não Essas camisetas não, cara Isso é fora Pô, a galera Toda desanimada lá Né Pegou a camiseta lá É, tá, tá, tá Ah, perdemos Entendeu Ah, não, não Passo, passo Lorde, surpresa Duas camisas e dois tênis De Jim Butler Autografadas pelo astro do basquete 700 mil Pô, cara Esse aqui Esse aqui é legal Jim Butler Basquete e tal Passo isso aqui É, cara Esse aqui é legal Esse aqui é interessante Né Jogadores de basquete São muito privilegiados lá fora E, tipo Qualquer item de colecionador Que eles tenham É interessante É, muito interessante Ó, Jim Butler É, Jim Butler É, vai vendo Cara, eu tô falando Que nem o Faustão hoje, né Nossa, eu vou tomar uma aguinha Porque, olha Ele, o Casimir É, acho da hora Aqueles anel De basquete grandão Pá, de futebol americano também Pô, da hora Da hora Esse aqui Eu Da hora, da hora Esse aqui Provavelmente não Porque eu não tenho essa grana toda Mas, quem sabe Num futuro próximo aí Extra Blazer E blazer? Não Como assim, cara Na cara dura Blazer e cular do Neymar E um Rolex Um milhão e duzentos É um lote extra Da Blazer Não é da Blazer Blazer E colar do Neymar E um Rolex De um milhão e duzentos mil Cara Vamos ver Vamos ver Dependendo da marca, né Se for um Dorinhos Se for um Armani Se for um Sei lá Um Bilabong Da Ciclone Não sei Ciclone Ai meu Deus do céu Vamos lá Ah, Neymar Você tem bom gosto Você tem bom gosto É O Rolex Que eu acho que é o mais caro Aí tem o Blazer E a correntinha É, a correntinha também A correntinha não tá inclusa Então é o Blazer E o relógio É Não sei Muito caro Muito caro Ó o menino aí Usando aí Ah, cara Tipo assim Pô, da hora Mas não pagaria não Muito caro Entendeu Já iria pra um G-Shock ali Não sei, cara Não, não Tá muito caro esse relógio aí Deixa quieto Pô, leilão da hora, Neymar Mas eu não Muita coisa eu compraria Muita coisa eu não compraria Entendeu Mas tá valendo Tamo junto É isso aí Quem sabe aí no cruzeiro, né Engraçado que esse cruzeiro aí Esse cruzeiro aí Engraçado que esse Esse leilão que teve aí Foi no mesmo dia que ele veio Pedir desculpas, tal Paz, não sei o que, né E a Bruna Marquezinha Desculpa, tô no passado ainda A Bruna Biancardi, né Pô, a gente vai tá meio puta, né Imagina ele falando Você vai pro leilão, meu parceira Não, não vou Não vou Pede desculpa Pedir desculpa É isso aí Tá tudo certo Passou, foi Tamo junto Mas quando a outra lá Do Whindersson lá É, é Galera Pesou na mina Mas quando é o cara Tá tudo certo, né Enfim São coisas e coisas aí Que a galera faz E, enfim Coisa de gente rica, né Gente, é Quem vai comprar Até que tava um clima mistoso Assim, ó lá Entendeu Tipo, pedi desculpa Tá, não sei o que Ó lá Família 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 bonita Família agradável Moleque nunca vai trabalhar Tá tudo certo Não tem problema Né Mas tava um clima gostoso Familiar, assim Enfim Essa brincadeira toda Sabe quanto que deu Quanto que deu 10 milhões De reais É isso aí 10 milhões De reais Não é brinquedo não, rapaziada 10 milhões É muita grana Mas enfim Coloca aqui nos comentários O que que você Compraria O que você não compraria O que você colocaria ali Pra dar de lance Entendeu Tem muita coisa ali, pô Ele podia ter colocado Sei lá O helicóptero Algum dos carros Entendeu A lagoa Não, a lagoa não Tá interditada É, o barco Jet ski Enfim Tinha muita coisa Pra ter colocado aí, né Se inscreve no canal Comenta Curte Apoia Agora você pode apoiar O canal Olha que chique É, cheguei na meta De apoiar o canal Então você por favor Apoia o canal E eu vou ficar aqui Com a minha camiseta É, a camiseta Tá vendo O cromo aqui Vai até zoar um pouco ela Mas eu tô vendendo ela Por É 1.200 reais Eu usei ela no dia Que o Senegal perdeu Tá Vou deixar o link aqui Pra vocês comprarem lá No Mercado Livre Tá bom Isso aí, gente Tamo junto Ó Não esquece, hein Camiseta da Seleção Brasileira Tchau 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 Tchau